O que é o Ericeiro? O que é o Ericeiro? Já foi possível ver algo piscando ali próximo dele, dois pontos aqui à direita, já é algo estranho. Depois disso, já começam a entrar os pontos brancos em cena, mas ao mesmo tempo, aqui à direita em cima, há um ponto preto rápido também, subindo, acendendo a transversão. O interessante é que de cara aqui dá para descartar balões, porque são movimentos rápidos e cada um tem uma dinâmica. Ou se agrupam ou se afastam, revelando que tem um deslocamento lógico e rápido. Aqui o mais interessante acontece nesse momento que o helicóptero passa essa placa e ali já começa a surgir um ponto menor logo à frente, que parece interessado no helicóptero, mas se aproxima, enquanto o outro maior também já se acerca. Veja que ele chega a parar e subir um pouco para estudar a situação. Então, é isso aí, veja aqui, vídeo interessante, poucos segundos, poucos frames, mas revela que segundo o autor, é muito comum lá, se você filmar uma aeronave de dia, provavelmente vai encontrar anomalias próximas. Basta fazer esse tipo de análise, frame a frame, que vai ser encontrado os objetos suspeitos no cenário. Então, meus amigos, eu vou deixar aqui na descrição o link para o outro caso, que não faz muitos dias que eu postei também, ocorrido em Ericeira, onde dois pontos também interagiram com um avião, um avião, um caça do exército, e também muito interessante o vídeo. E eu não deixo passar, quando eu vejo um caso assim, embora as pessoas queiram sempre ver um OVNI próximo, bem nítido, eu acho que não é menos interessante ver o que ocorre, assim longe de nossas vistas, de maneira que precisa de uma edição para mostrar. Como eu sempre digo, eu acho isso mais interessante, mais preocupante, por não sabermos, né, qual o interesse deles, né, qual a agenda. E, mas parece que estão de olho em tudo, né, monitorando principalmente aeronaves, enfim, em todos os lugares. Então, meus amigos, espero que você tenha gostado de mais essa edição, onde tentamos mostrar mais de perto aqui o que está acontecendo. Reforço aqui que não deixe de se inscrever no canal, estamos perto dos dois mil inscritos, né, e ajude o canal, né, curtindo e divulgando. Então, até uma próxima edição, valeu! Tchau!